Há muito tempo Há costumes que não eram seus A esses homens impôs o seu Deus E este povo que um dia viu nascer a brilho Em liberdade abriu os braços e depois sorriu O seu sorriso era tão profundo Maior que todo o império do mundo O trovador cantou O madrigal em flor Cantou canções de amir E cantigas de amor A história da senha Que Pedro tanto amou E o cantar da sereia que o português tantas vezes escutou E todo o mundo quis ouvir suas canções Histórias de princesas Histórias de dramas gigantes que no mar O português venceu E na voz de outro poeta Um povo que hoje canta aqui vem nascer Que madrugada outro valor certo dia partiu E a canção que cantava nunca mais se ouviu Ficou apenas a esperança de um povo Que o trovador fez nascer de novo O trovador cantou O trovador cantou O madrigal em flor Cantou canções de amir E cantigas de amor gigantes Que no mar O português venceu E na voz de outro poeta Um povo que hoje canta aqui vem nascer Um povo que hoje canta aqui vem nascer